Tá cansado de perder partidos ranqueados e só afundar seu elo? Lhes apresento a solução, guia definitivo do Mobile Legends. Primeiro link na descrição. Se iniciou o evento da Gwenevere, onde a gente vai pegar aquele estoquenzinho pra conseguir uma skin. Lembrando que esse evento é extremamente difícil de conseguir skin, então vou mostrar juntinho com vocês eu gastando os meus tickets pra gente tentar pegar algum skin e também realizar 3 sorteios no evento do Oráculo, não sei o que lá, pra gente tentar pegar uma dessas skin aqui, apesar que eu acho que eu tenho a maioria rapaziada. Essa mesmo, Agente do Futuro do Hayabusa eu tenho, Underking do Hanzo eu também já tenho, Liquid Fire do Thumbus eu também já tenho, Martelo Sangrento do Minotauro eu também já tenho, Lâmina Crescente do Kaliria eu acho que não, aí a gente vai tentar pegar isso aqui. Lembrando que exatamente o que eu tinha falado pra vocês sobre a questão do evento de recarga, onde você pode recarregar 100 diamantes, 250 diamantes, você pode pegar aqueles... Muita quantidade de diamantes na verdade, se recarregar até 500 mais ou menos, tem uma quantidade bem legal de diamantes e também tem outras coisas que você pode depois de gastar diamante, que bem que eu tinha falado, eu sou top demais. Outra coisa, lembrando que esse evento são duas rodadas, tá rapaziada? Segundo algumas informações de alguns canais na gringa, eles disseram que esse evento vai ter duas rodadas, parecido com o evento KOF do Mobile Legends. Aí eu também queria ver, só que eu acho que em questão de ticket a gente só vai conseguir apenas um, não vai conseguir vários como esse aqui no caso que eu já peguei dois. Vou compartilhar o evento aqui rapidinho, vou dar uma cortada no vídeo, que lembrando que você não necessita compartilhar de verdade, você só precisa apertar e voltar e assim já está funcionando, tá bom? Então só vou dar um corte bem rápido aqui pra não... Caso eu entre no WhatsApp e mostre meus contatos, pera aí. Pronto, já compartilhei aqui, vou reivindicar, não compartilhei realmente pra ninguém, só entrei no jogo, no bagulho do compartilhamento e não compartilhei. Deixa eu ver a quantidade de tokens que eu tenho aqui, aqui está dizendo uma quantidade, deixa eu reivindicar alguns outros prêmios também, porque eu quero saber exatamente se eu rodar esses três tickets grátis que a gente conseguiu, e eu falei pra vocês que iam ser três, se são três ou são dois aqui rapidinho, deixa eu só dar uma conferida, se não me engano está aqui embaixo, são três mesmo. A gente vai poder pegar uma skin grátis, tá? Porque o evento meio que é difícil e a gente acaba que não consegue pegar muitas coisas no giro, tá ligado? Só fazer uns testezinhos aqui, ó. Peguei um emoji, não peguei nada. Aí a gente tira mais um. Pra o pessoal que vai rodar nesse exato momento na roleta, já pode botar pra torar, tipo, recarrega e começa a girar. Olha, eu não consegui nada, tá ligado? Então, o que é que o jogo fez? A gente pode ir aqui e reivindicar esse baú, onde a gente pode pegar alguma dessas skins, tá? Agora eu espero que seja pronto. Uma skin que eu não tinha e é uma skin elite, aí eu peguei a skin da minha, de forma até legalzinha, porque eu não tenho essa skin, eu tenho poucas skins da minha, eu vou dar só um printzinho aqui, quem sabe eu não uso de capa, tá ligado? Pronto, rapaziada. A gente conseguiu... A gente não, é eu consegui. Agora eu queria saber o que é que você conseguiu. Será que no giro aqui desse evento da loja, você conseguiu alguma coisa? Porque eu tenho certeza que a dificuldade pra ganhar um prêmio aqui é muito alta, tá ligado? Eu acho que é muito difícil. Com 41 pontos... Pontos psínicos, pontos psínicos pode ser, blá, blá, blá. Aprimorar tesouro, obtenho mais de 159 pontos para desbloquear o tesouro atual. Tu é doida? Preciso de 159? Uh, falta muito. Quero não, obrigado. Eu ia ter que gastar meio mundo. Vocês conseguiram pegar a skin do Zylog? Eu consegui, tá? Só mostrar aqui pra vocês, permanentezão. Só pra você dar aquela conferida. Bum, skin bonita pra caramba. Recomendo aí, quem quiser comprar a skin. Mentira, não tem como comprar. É só na sorte, clã. Você realmente vai ter que compartilhar esse evento aí pra que você consiga seus pontos e tudo mais. E vai abrindo lá até que você consiga essa skin. Olha, eu testei essa skin, tá até bacana. Vou postar aqui no canal uma gameplayzinha. Não esquece de estar dando aquela conferida, aquele seu like, se inscrevendo no canal e ligando o sininho das notificações. Eu vou só falar mais um pouquinho sobre esse evento aqui pra que a gente possa terminar e ficar livre desse evento até a segunda rodada, que eu acho que eu não vou falar nada sobre a segunda rodada. Não na segunda rodada, mas vou falar sobre ela agora. Na segunda rodada, pra ser exato, não vai ter os diamantes amarelos, tá? E também, parece que se eu não me engano, só vai ter um grátis, um token grátis. Não vai ter pré-registro nem nada, tá ligado? Então, e o evento já vai acabar. Faltam três dias pra ser exato. Eu tô gravando esse vídeo de manhã. Então, faltam mais ou menos três dias pra acabar esse evento. E na minha opinião, não é um evento que vale a pena você recarregar, a não ser que você tenha muito diamante pra gastar na roleta, tá ligado? Se você não tiver, tá difícil pra eu conseguir terminar esse vídeo hoje, clã. Rapaziada, tá muito barulho hoje aqui. Então, rapaziada, é só isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Vocês vão conseguir os três tokens, caso você não tenha pego. Você vai rodar lá. Mesmo que você não consiga nada, uma skin, pelo menos, você vai garantir, a não ser que você tenha todas mesmo. E acabe que não pegue nenhuma, e acabe pegando aqueles mesmos tickets roxos lá, pra você trocar por skin rara, né? E meio que se você, se você não tiver, no caso, nenhuma daquelas skins, você tem até uma chance bem legal de conseguir elas. É só você abrir de forma aleatória, que provavelmente vai vir uma skin garantida. Eu acredito que o evento funcione dessa forma. Então, assim, a gente conclui o vídeo, e também conclui o evento da Gwenevere, rapaziada. Se você puder deixar aquele seu likezão, e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ligar o sininho das notificações pra receber todo o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado, clã, e até o próximo vídeo. Falou! Muitos jogadores iniciantes, e até mesmo jogadores experientes, ainda não conseguem pegar o seu máximo de elo, ou atingir o seu máximo de potencial no Mobile Legends. Então, eu trago o guia definitivo do Mobile Legends, onde você vai aprender tudo sobre game, e melhorar a sua jogabilidade. Dá aquela conferida aqui na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí